Eu queria alguém que soubesse entender O meu medo E que não precisasse pedir Pra ouvir meus segredos E em cada olhar que eu me vi Só descobri a solidão Pois nem enxergava o que tinha Na palma da mão Eu queria alguém de verdade Que trouxesse no rosto a bondade E não a mentira do amor Transformada em paixão E agora eu me vejo no espelho Escondendo os olhos vermelhos Por que não ouvir os conselhos do meu coração Estranha esta vida O que faz a gente errar E leva pra bem longe Quem a gente deve amar Estranha esta vida Deixe o espinho e mata a flor Eu amei Não encontrei meu verdadeiro amor Eu queria alguém de verdade Que trouxesse no rosto a bondade E não a mentira do amor E não a mentira do amor Transformada em paixão E não a mentira do amor E agora eu me vejo no espelho Que trouxesse no rosto a bondade Que trouxesse no rosto a bondade E não a mentira do amor Estranha esta vida Que faz a gente errar E leva pra bem longe Quem a gente deve amar Me estranha esta vida Deixe o espinho e mata a flor Eu amei, amei Não encontrei meu recadeiro amor Amém